Exercício para eliminar o medo. Eu te desafio você fazer este exercício por no mínimo 21 dias seguidos e você verá os resultados na sua vida. Comando de poder para liberar o medo. Agora eu peço que você respire profundamente três vezes, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Três vezes. Pai a ti rendemos graças porque o seu é bom o tempo todo e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia que não tem fim. Obrigado pelo presente de hoje. Já sentimos a tua presença e o teu amor. Graças te damos por tudo. Te agradecemos pela vida e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Iniciando. Repita com voz de comando Neste novo dia eu me liberto de todo o sentimento de medo que sinto. Agora eu estabeleço neste instante uma conexão divina com Deus e com toda a sabedoria divina. Agora eu sinto muita paz, confiança e muita alegria. Sinto harmonia. Eu sinto o equilíbrio das minhas emoções. E eu tenho agora o total controle sobre as minhas emoções. Eu, neste exato momento, manifesto a minha confiança e segurança. Eu confio em Deus e confio também em mim. Eu estou seguro e tranquila. Neste momento eu reverencio o poder da vida e com isso harmonizo o meu dia. Eu reverencio o poder da vida e com isso harmonizo e o meu dia flui em plena paz, graça e harmonia. Eu fecho os meus olhos e sinto muita paz, muita tranquilidade, serenidade e muito amor, confiança no melhor que está por vir. Neste momento eu potencializo e ativo em mim e na minha vida exatamente aquilo que eu desejo está feito. Eu sou o professor Lidaí de Souza e este é mais um comando de poder para você se libertar das emoções do medo. Eu sou o professor Lidaí de Souza e teilios.